Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial, às 6 horas e 37 minutos. Albert Silva, qual que é o destaque já nesta manhã de segunda-feira do setor policial? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Infelizmente, final de semana marcado aí por violência doméstica. Vou citar uma aqui, Ana, porque ontem por volta aqui do meio-dia aqui em Traslagoas, uma mulher de 38 anos, moradora do Jardim das Oliveiras, ela ligou pra polícia militar alegando que estava sendo agredida pelo companheiro de 26 anos. Ele agrediu ela com socos, com chutes, com puxões de cabelo, né? E também teria ameaçado essa mulher aí de morte, tá? Só que aí momentos antes de toda essa confusão, ô Ana, ele teria arremessado também tijolos na casa da amiga, ela que estava na casa de uma amiga, ela acabou arremessando, esse homem acabou arremessando aí tijolos, né, na casa de uma amiga, inclusive um desses tijolos acabou até acertando aí essa amiga, viu? A polícia militar foi até o local, chegou, né, no local, o que que aconteceu? Esse homem estava completamente alterado, Ana Cristina, muito alterado, ele saiu correndo em direção à residência dele, ele se apossou aí de uma marreta pra tentar machucar os policiais, só que aí ele foi contido, né, o pessoal aí acabou imobilizando ele e algemando. E aí o que que aconteceu, mano? O pessoal entrou dentro da casa dele, viu? Falei, vamos dar uma olhadinha pra ver o que que tem aqui dentro da casa dele. Foi identificada uma moto, uma CG 125 Titan, essa moto estava com restrições e também essa moto era por produto de furto, viu? E aí o que que aconteceu? Ele relatou que essa moto foi deixada aí por uma, foi deixada na residência dele por um desconhecido, né, após a moto ter dado defeito. Isso aí ficou bem estranho aí pros policiais. Em seguida, Ana, os policiais encontraram também dentro da residência dele 30 unidades de garrafas e também várias caixas térmicas, tá? Também produto de furto. Os policiais entraram em contato com o pessoal, né, os donos aí dessa caixa aí. O dono ainda não teria feito o boletim de ocorrência, mas sim, era produto de furto essas caixas térmicas. Esse homem, ele foi levado pra delegacia de pronto atendimento. Já a mulher, né, de 38 anos, ela manifestou desejo, né, de representar aí contra o autor aí. Que confusão, viu? O homem, além de bater aí na companheira, tinha aí uma motocicleta que era produto de furto. Além da motocicleta, tinha várias caixas térmicas também, que era produto de furto. Ficou feia a situação pra esse homem aí, Ana. E aí Obrigado.